Música Um produtor do interior de São Paulo decidiu investir em projetos de conservação ambiental em sua propriedade E agora está ajudando a conscientizar os visitantes sobre a importância de preservar o meio ambiente O uso do irrigador solar automático no sítio São João facilitou a irrigação de hortaliças cultivadas na propriedade Ainda em fase experimental, o equipamento, além de simples, contribui para a economia de água e energia elétrica Veja no quadro Janela Rural Atualmente o sítio São João é baseado na agricultura familiar Além de projetos de preservação ambiental, a produção de peixes e cultivo de hortaliças Para irrigar a produção de hortaliças, a família Marquezine usa o sistema de aspersão Mas métodos como esses gastam mais e podem encharcar o solo No sítio, por exemplo, para irrigar uma área de 3 hectares com produção de folhosas e leguminosas São gastos por mês 150 mil litros de água a um custo de 800 reais Estudos da Embrapa Hortaliças indicam que para irrigar uma horta são necessários aproximadamente 8 litros de água por metro quadrado Mas isso vai depender de uma série de fatores Os principais fatores que vão determinar na quantidade de água a ser aplicada a cada irrigação nas hortaliças São necessariamente o tipo de hortaliça, principalmente a fase de desenvolvimento desta hortaliça O clima e o sistema de irrigação utilizado No caso do clima, temos que em condições de clima com temperatura elevada e com baixa umidade relativa do ar A quantidade de água necessária por irrigação é maior do que em condições de clima com baixa temperatura e alta umidade relativa do ar De um modo geral, a necessidade de água de hortaliças varia entre 5 e 8 litros por metro quadrado Portanto, em uma condição de clima seco e com alta temperatura, esse valor pode ser superior a 8 litros por hora Por outro lado, em condições de clima mais ou menos, a necessidade de água pode ser inferior a 5 litros por hora Um outro fator também bastante importante é o sistema de irrigação utilizado No caso do sistema de irrigação, temos três sistemas principais Que seria um sistema de irrigação por suco, onde a demanda de água é em geral a maior, devido a sua menor eficiência Um outro sistema, que seria o sistema mais econômico, para a maioria das condições, seria a irrigação por gotejamento Onde a água é aplicada de forma localizada, não molhando toda a superfície do solo E o sistema mais utilizado na irrigação de hortaliças e com demanda intermediária de água É o sistema de irrigação por aspersão, onde a água é aplicada na forma de chuva Um outro fator também importante, no caso de irrigação de hortaliça, é o tipo de cobertura sobre o solo Por exemplo, é bastante comum o uso de plástico para cobertura de canteira, uso de plástico preto E quando usamos esse tipo de cobertura, eliminamos praticamente toda a perda de água por evaporação Então a demanda de água para irrigação será bem menor Um outro fator relacionado a essa demanda de água e a frequência de irrigação É o tipo de solo que está sendo cultivado Por exemplo, se estivermos utilizando um solo mais arenoso A frequência de irrigação será maior do que se estivermos irrigando em um solo mais argiloso Mas um sistema que só usa luz solar para irrigar e que ainda pode ser feito com materiais recicláveis Já está em funcionamento no sítio há mais de um ano O irrigador solar é mais uma tecnologia social da Envrapa Instrumentação adotada na propriedade Esse equipamento que eu estava falando para vocês, que é o irrigador solar da Envrapa Vai trazer muito benefício para a gente aqui porque vai trazer uma economia de energia E consequentemente também uma economia de água, já que o sistema é por gotejamento O de aspersão tem um custo alto de energia como o gasto de água também, o consumo de água é muito alto? É, o de aspersão tem um gasto muito grande de equipamento São motores elétricos com uma capacidade grande de bombear água E isso daí traz muito gasto com energia Então parte da produção nossa pode ser usado esse equipamento aqui Ele não consome energia e também uma economia grande de água, já que o sistema é por gotejamento E tem a vantagem de ser feito tudo com material reciclável, garrafa PET Isso, então, como eu falei, os outros tipos de sistema de irrigação, você tem que ter um investimento grande Esse daqui você acaba fazendo com material que você tem na própria propriedade Ou você vai buscar fora, mas são produtos recicláveis O irrigador solar é uma alternativa para pequenos produtores, donas de casa e jardineiros A tecnologia é bastante simples e funciona pelo método de gotejamento Aqui no sítio São João, o irrigador solar está sendo usado experimentalmente há mais ou menos um ano Wosto, qual é o princípio utilizado para desenvolver esse equipamento e como que funcionaria na prática esse princípio? O princípio é da física básica, onde aqui o sol ilumina essa garrafa preta, absorve calor Esse calor é transferido para o ar que se encontra dentro dessa garrafa O ar se expande e empurra a água que está nesta garrafinha Esta água sai por essa mangueira, faz todo esse contorno e cai nesse recipiente Bom, quando isso acontece, aparece um vácuo nessa garrafa Que faz a sucção da água que se encontra nesse galão A água sobe, cai dentro nessa garrafa Que desce passando por esse tubo Novamente entra nessa garrafa e sai aqui fazendo o ciclo completo Por que essa garrafa tem que ser preta? Para absorver cada vez mais a luz solar e gerar bastante calor Para gerar bastante pressão interna e empurrar a quantidade de água necessária para começar o processo E tem que ser de vidro essa garrafa aqui? Ah sim, é importante que seja de vidro porque ela faz vácuo interno Se colocar uma garrafa de parede flexível, a atmosfera vai e pressiona E o princípio de funcionamento é perdido E é por gotejamento? Por gotejamento Isso economiza a água? Sim, porque você vai entregar a água diretamente no pé da planta Você não precisa espalhar pelo terreno inteiro E sim apenas onde a planta precisa Assim, a operação se torna extremamente econômica A tecnologia tem várias outras vantagens Bom, primeiro você tem Você usa material reciclável Garrafa pet que iria para o lixo Vidro que também seria lixo Um galão Poderia ser também outra garrafa Ou um outro tipo de recipiente Um tanque, um tambor, um tonel Nesse caso esse galão ou uma bombona Agora, o produtor rural que queira usar o irrigador solar Numa área maior Ele teria condições? O que ele teria que fazer para uma área um pouco maior que essa horta aqui? Bom, aí tem um detalhe A quantidade de água Você precisaria de um recipiente maior Aumentar um pouco a bitola dessas mangueiras E distribuir no terreno De uma forma adequada para que o gotejamento aconteça direto em cada planta Eu posso já usar aqui algum adubo, algum insumo? Isso é muito importante Nesse recipiente você coloca o material que você quer usar como adubo Feito a solução, essa água vai ser entregue Através de todo o percurso ao solo Um outro detalhe é a economia de energia elétrica Que você não precisa de bomba para puxar a água E a outra é a economia de água Porque é um sistema por gotejamento Quanto custa para montar esse irrigador do jeito que está esse aqui hoje? Nessa configuração Onde essas peças foram torneadas Essas peças ficam em torno de 10 reais cada Então temos 20 reais No máximo aí 50 reais E se não fossem torneadas essas peças? Você pode fazer colada utilizando as próprias tampas das garrafas E usando o tipo cola Araldite Essas aí ficam em torno dos 20 reais Sem contar se você precisar comprar uma bombona Um reservatório grande E aí você vai pagar em torno de mais 60 reais Num recipiente deste Fische